Considere uma praça no formato retangular. Está aqui, olha. A praça no formato retangular. Dê medidas em metro, indicadas na figura. Se a praça tem 280 metros de perímetro, então, a sua área... Pessoal, questãozinha muito batida da banca Unesp. Ela adora esse tipo de questão. Ela te dá o perímetro, né? Aí você faz o cálculo. Consequentemente, você vai achar o comprimento e a largura. E o próximo passo vai ser achar a área. Porque achando o valor de X, você acha o comprimento e a largura. E, consequentemente, você acha a área. Por quê? O que é a área? A área é comprimento vezes largura. Ou base vezes altura. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é encontrar aí, né? Usar a relação do perímetro. Por quê? Ele já deu o valor pra gente. Qual é o valor do perímetro? 280 metros. Pergunta aos senhores, galera do Face e do YouTube. O que é perímetro? Coloca aí no bate-papo pra eu dar uma olhadinha. O que é perímetro? Coloca aí pra mim, no bate-papo. Vamos lá. O que que é perímetro? Vamos lá, pessoal. Galera do Face, boa noite aí a todos. Vamos lá. Quero a participação de vocês também. Então, perímetro nada mais é que a soma dos lados, né? Da figura. Só que pro perímetro do retângulo tem um macete. É o método MPP. Como é que você vai achar o perímetro do retângulo sem sofrimento? Sem ficar somando um a um, né? Preste atenção nessa dica MPP, pessoal. Vamos lá. Método MPP. Perímetro, nomenclatura, 2P. Perímetro do retângulo. Anota aí, ó. Caneta e papel na mão, ó. Anota aí, ó. Perímetro do retângulo. Perímetro é o dobro da soma do comprimento com a largura. Aí você faz uma continha só. Repetindo. Perímetro do retângulo. É o dobro, ó. É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, colocando isso em prática. Perímetro é o dobro da soma do comprimento com a largura. Acabou. Está aqui. É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, essa, né? Esse cálculo aqui tem que dar quanto, pessoal? 280, que é o valor do perímetro. Aí ficou fácil. Está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar aqui, ó. X mais X. 2X. Mais 40. É igual a 280 dividido por 2. Quanto é que dá 280 dividido por 2? Vamos lá. 280 dividido por 2 vai dar 140. Lindo. Tietê-te-teco, ó. Joguei o 40 para o outro lado. O que vai acontecer? Ele vai trocar de sinal. 140 menos 40 vai dar 100. 100 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? 50. Todo mundo acompanhando? Galera do Face e do YouTube? Então, ali eu só fiz uma continha, né? Estou te dando uma outra visão. Ah, Marcão, se eu fizer o tradicional, vai dar a mesma coisa? Sim, vai dar a mesma coisa. Só que a conta vai ficar muito grande, né? Aí, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar no lugar do X o 50. Pergunta aos senhores. Vamos lá. Se o X vale 50, qual é o valor da base? O valor do comprimento do retângulo? Coloca aí no bate-papo para mim, que eu vou dar uma olhadinha. Coloca aí para mim. Vamos lá. E aí, pessoal? Qual é o valor do comprimento do retângulo? Pô, é X mais 40. Pô, como o X vale 50, 50 mais 40 vai dar quanto? 90. E a largura? Né? É igual ao X. Então, a largura vale quanto? 50. Aí, acabou, né? Área. Base vezes altura. Né? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, a área vai ser igual a 90 vezes 50, que vai dar 4.500 metros quadrados. Qual é o nosso gabarito? Letra A. D. Aprovado no concurso do MP São Paulo.